Oi, tudo bem? Eu sou o Henolfo de Bugalha e este é o vlog do escritor. No século 18 e 19, os autômatas foram uma febre na Europa nos Estados Unidos, construídos com uma precisão milimétrica, com complexas engrenagens, e de certo modo eles foram os avós dos nossos robôs. Essas maravilhas mecânicas, muitas vezes com forma humana, realizavam certas atividades, como tocar um instrumento. O turco foi mortalizado em um ensaio de Edgar Allan Poe, no qual ele tentava desmascarar este incrível automaton como se não passasse um mero truque de mágica. O fato é que hoje se reconhece que o turco não era um automaton de verdade, mas que era controlado de algum modo misterioso por alguém. Aliás, automata, mistério e mágica tem tudo a ver com o livro sobre o qual eu ia falar hoje, a invenção de Hugo Cabret de Brian Selznick. Esse catatau aqui com quase 500 páginas, que parece ser um livro imenso, mas ele tem letras grandes, tem muita ilustração, então é uma leitura rápida. Antes de tudo, a própria estrutura do livro já é bastante intrigante. Metade romance e metade livro ilustrado é impossível definir exatamente onde ele se encaixa. Assim como o turco, metade de autômato, metade de turco e de mágica, Hugo Cabret se situa num limiar. Logo descobrimos que o personagem principal, o jovem Hugo, nada tem de convencional. Ele vive dentro da estação de trem de Montparnasse. E quando eu digo dentro, ele é literalmente dentro, dentro de suas paredes. Como ele vai parar lá, é apresentado ao longo da narrativa. Mas tudo que sabemos, a princípio, é que Hugo é o responsável por dar corda e ajustar os relógios da estação. No entanto, ele tem uma missão ainda maior do que esta. No pequeno quartinho onde ele vive, ele guarda um automaton quebrado, que ele tenta restaurar com os diagramas feitos por seu pai, o relojoeiro, que já está morto, em um caderno de notas. Esta é apenas a trama de fundo de A Invenção de Hugo Cabret, pois a história de fato, e é nesse ponto que vários mistérios começam a se acumular um sobre o outro, é quando ele, ao tentar roubar peças de uma lojinha de brinquedos dentro da estação, é apanhado pelo dono dela, um sujeito amargo chamado Jorge Méliès, que vai se reconhecer aqueles diagramas no caderninho de Hugo. Qual a relação entre Méliès e o automaton, isto é, a invenção de Hugo Cabret? Isabelle resolve ajudá-lo e juntos eles acabam não apenas desvendando o segredo guardado no mecanismo do automaton, o que ele tem para desenhar, bem como o incrível passado de Méliès. Se você gosta de cinema, certamente já associou este nome com alguém, mas eu não vou contar quem é para não revelar o fim da história. O livro é curto, embora pareça imenso como eu mostrei, vamos nessa edição minha aqui. Há muitas ilustrações, é uma leitura rápida, eu acho que eu levei mais ou menos duas horas para ler o livro inteiro. Em 2011, o livro foi adaptado para o cinema com o título de Hugo, ele foi dirigido por Martin Scorsese. Quem é você? Hugo. Onde você mora? É um segredo? Sim. Oh, bom, eu amo segredos. Então você está todo só? Não completamente. Onde você conseguiu isso? Por que o meu chão se encaixaria na máquina do seu pai? Você quer ter uma aventura? A história? Eu acho que é uma mensagem para o meu pai. Devo dizer que é um filme um pouco estranho para a filmografia desse diretor, mas conhecido por seus filmes violentos, com gangsters, policiais e desajustados em geral. Hugo é uma história fofinha demais para o perfil de Scorsese. Não é uma adaptação ruim, embora se esforce demais para criar uma atmosfera idílica mais ou menos ao estilo de O Fabuloso Destino de Emily Pulano. Eu não sei, mas quando eu levo mais tempo para ver o filme do que para ler o livro, uma coisa está errada aí. Eles fizeram um filme com quase três horas de duração e foi preciso incluir algumas subtramas no meio ali para dar uma dinamizada na história e aumentar o papel de alguns personagens secundários. Como no caso do Espetório da Estação, que no filme é interpretado pelo Sacha Baron Cohen, que em boa parte do livro ele é mais que uma ameaça invisível. Ele não é tão presente. Ele é um medo que o Hugo tem de encontrar com ele. Mas no filme eles incluíram uma subtrama para ele, fizeram um romancezinho dele com uma vendedora de flores na estação, que nem tem no livro esse personagem. Mas sem dúvida para mim, o mais legal desse livro aqui são as ilustrações. São muito impressionantes a maneira como ela dialoga com o texto. Na verdade, suplanta o texto em muitas partes. Eu acho que o livro inteiro só ilustrado seria fantástico. Se a gente for pensar na relação entre homem e máquina, que nesse livro é representado pelo Automaton, a mensagem do Hugo Cabret é muito clara. De que todos nós, mesmo se a gente não souber, não tiver noção disso, temos um propósito nesse mecanismo gigantesco da sociedade, do mundo. Que a gente tem um propósito, tem uma missão a ser cumprida. Ele tem uma frase no livro que diz que as máquinas não têm peças extra. Todas as peças de uma máquina têm uma serventia. Então é isso que ele quer mostrar. São duas crianças sem muito lugar no mundo, então elas querem descobrir seu espaço. E ao longo desse livro a gente acompanha como o Hugo descobre sua própria missão, sua missão pessoal. E nesse processo como ele ajuda outras pessoas, outros personagens a também descobrir suas missões. E inclusive ele fazendo com que o Jorge Méliès redescubra quem ele realmente era. É um livro muito bom, eu gostei. O filme também é legal, assista. Se você já leu o livro ou ouviu o filme, deixa um comentário e põe aí embaixo. Dê um seu joinha. Assine o canal se ainda não assinou. A gente se vê por aí. Abraço e até mais.